Bom, agora 1h47min pelo horário de Brasília. Vamos dar um pouquinho de assunto? Você sabia que a data de hoje, 13 de julho, é dedicada à celebração da música e da viola caipira? Pois é, é isso mesmo. Para marcar esse dia para lá de especial, nós vamos contar agora a história de um grande nome da viola caipira. É o Roberto Correia, que além de músico, é compositor e instrumentista. Vamos acompanhar na reportagem de Fernanda Sete. Quem não gosta daquele modão de viola? Aquela música que resgata lembranças e momentos que já vivenciamos em família ou com os amigos. Hoje é o dia de celebrar dois patrimônios da cultura popular brasileira. A música e a viola caipira. E para saber um pouco mais desse universo, nós fomos até a casa do Roberto Correia. Nascido em uma família de violeiros, a paixão pela música começou quando ainda era criança. Meu avô, ele era violeiro, de uma família de violeiros. Foi assassinado em 39, meu pai tinha 8 anos de idade. Aliás, foi assassinado em 1937, com 39 anos de idade. E meu pai, na época, tinha 8 anos. E tu cortou ali essa tradição que vinha passando de pai para filho, né? Que não deu para o meu pai aprender com 8 anos, né? Mas aí veio isso depois, gozado, né? Como é que isso aparece, né? E pronto, foi mesmo. Fiquei encantado pela viola e construí toda uma história com o instrumento. Escrevi vários livros, meu doutorado é sobre viola. Então, dei aula, fundei o curso de viola aqui em Brasília. O primeiro curso de viola do Brasil foi aqui em Brasília. O curso que eu fundei em 1985, na Escola de Música de Brasília. Enfim, é uma história longa. Em sua carreira, Roberto Correia lançou 20 discos e apresentou a viola caipira em diversas regiões brasileiras e também em 29 países. Por diversas vezes, Roberto Correia, considerado um grande nome da viola, representou o país a convite do Itamaraty em programas de difusão da cultura brasileira no exterior. Eu rodeio o mundo tocando esses instrumentos, fazendo recital, né? Recitais. E levando essa cultura do interior do Brasil. Lá fora eles conhecem muita cultura do litoral, né? Do interior, pouco conhecido nessa cultura do interior. E lá eu, com a violinha, mostrar esse universo tão rico nosso, desse Brasil interiorano. Inclusive, o primeiro CD que eu gravei foi na Alemanha, Viola Caipira Brasil. Isso foi em 1989. Eu gravei antes, eu já tinha gravado LPs, né? Eu sou da época do LP ainda, né? Eu gravei três ou quatro LPs. Acho que foram três LPs e mais esse primeiro, né? Que é essa participação. Eu gravei um LP chamado Viola Andarilha, outro chamado Viola Caipira Pequeno Concerto. E um LP com o Lima Duarte, Declamando Poesias de Carlos do Bom de Andrade. E eu fazendo a viola, esse é um LP raríssimo, né? Como compositor, Roberto Correia vem contribuindo para a formação do repertório da moda de viola. Segundo ele, sua música, embora vinculada às tradições musicais interioranas, é contemporânea e atual. Eu sou um caipira. Eu sou do Brasil Central, da região caipira do Brasil. Eu considero a minha música uma música caipira. Agora, a música caipira, no meu modo de entender, não é só a música caipira do passado. Eu sou um compositor do presente. A minha música é bem moderna, inovadora, principalmente os meus solos, né? A minha parte de composição instrumental. Mas é a música caipira. Afinal de contas, eu sou um caipira contemporâneo, vamos dizer assim. Sou um compositor. Então, eu busco a inovação, uma música original. E assim, eu faço a música do meu tempo, entende? Então, por exemplo, o Tunic e o Tinoco, eles faziam a música do tempo deles. Então, eu fazia uma música, entre astas, moderna naquela época, né? O Julião, o próprio Tião Carreiro e outros violeiros, né? E eu faço a minha, do meu tempo. Mas eu conheço muito bem tudo que foi feito de viola. Eu conheço muito bem, escutei muito, conheço. Então, eu sei muito bem de onde eu venho e do que eu tenho e o que eu tenho para fazer. E para quem achou que a viola caipira está presente apenas na música, está muito enganado. Roberto Correia publicou alguns livros ao longo de sua carreira. O livro Viola Caipira, lançado na década de 80, foi uma das primeiras publicações do Brasil sobre o instrumento. Foi na década de 80 que eu apresentei essa questão, na época, com o professor meu de violão, Marco Pereira, um grande músico fantástico. E a gente ficou vendo qual era a melhor maneira de escrever para a viola. Adotamos uma maneira, até certo ponto, simples, fácil de as pessoas entenderem, que era partitura e tablatura, associado com tablatura. Enfim, e agora já estou com outra cabeça, já estou colocando outro tipo de escrita no instrumento, já estou escrevendo nas notas oitavadas. Então, é uma evolução. Mas tudo isso dentro de um processo de evolução, vamos dizer assim, desse repasse do conhecimento da viola. Essa sensação de poder ter contribuído para facilitar a caminhada dos violeiros mais jovens, isso é uma sensação muito boa, porque, enfim, isso é gratificante, né? Você está contribuindo para a evolução do instrumento no país, né? Graças à paixão pela viola caipira, veio reconhecimento e muitas realizações. Para Roberto Correia, a representação dessa data de hoje vai além e exalta vários nomes que marcaram a viola caipira no país. É uma data importante para a gente, para os violeiros, para a música caipira. É uma data que tem a ver com o Cornelio Pires, né? Que esse, um dos pioneiros da divulgação da música caipira na mídia, no mercado, porque ele foi o primeiro a gravar as duplas, né? E bancou do seu próprio bolso, quer dizer, uma ousadia muito grande, gravou 48, cerca de 48 discos, 78 rotações. E começou ali uma história, isso foi em 1929, veja bem. E daí fez toda essa riqueza que nós temos, que são as gravações, as músicas e os discos das duplas caipiras, que são centenas. E quem já ouviu falar dessa moda de viola famosa, chamada boiadeiro errante? O Renato Correia desafiou o nosso apresentador, Tiago Silva, que está no estúdio, a continuar a tocar esse modão. Será que ele consegue? Eu venho vindo de uma querência distante, sou um boiadeiro errante que nasceu naquela serra. O meu cavalo corre mais que o pensamento, ele vem no passo lento porque ninguém me espera. Agora é com você, Tiago. Continua o refrão aí. Bom, a gente até enrola por aqui, né, apaixonado por viola como eu sou. A gente vai tentando aprender essa música que consagrou uma das maiores duplas sertanejas do Brasil, que é Lil e Léo, boiadeiro errante. Bom, e no dia da viola, com a minha viola, eu me despeço de vocês aqui do Agro Mais Meio Dia. Você continua na programação do canal Agro Mais, tem muita notícia boa por aqui. E claro, eu vou aproveitar muito a minha viola, você também de casa aproveita para ouvir uma boa moda de viola. Afinal de contas, hoje é o dia dela. Gente, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.